Um ônibus com 27 passageiros capotou na manhã desta quinta-feira após bater em uma picape no Trevo de Serrania, no sentido Machado, na rodovia MGC 267, no sul de Minas. Uma pessoa morreu e sete pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um ônibus da empresa Gardênia, que transportava vinte e sete pessoas. Um homem que estava no ônibus morreu no acidente. A vítima foi identificada como Rodolfo William Herrera, de setenta anos. Rodolfo era peruano. Uma câmera de segurança flagrou o exato momento da batida. O ônibus trafegava pela rodovia, quando a picape simplesmente entrou na via, cortando a trajetória do coletivo. Com a força do impacto, o ônibus saiu da pista, tombando as margens da rodovia. Segundo a Gardênia, o ônibus fazia linha Poços de Caldas a Belo Horizonte. O veículo saiu de Poços de Caldas às oito horas da manhã e a previsão de chegada na capital era às dezessete horas. Oito pessoas foram socorridas com ferimentos graves e levadas ao hospital Alzira Velano, em Alfenas. Além do Corpo de Bombeiros de Alfenas e Machado, equipes do SAMU de Alfenas e Machado, a aeronave Arcanjo e a aeronave Pegasus da PM também foram empenhadas para atendimento às vítimas. Aperto do Corpo de Bombeiros de Alfenas e Machado, equipes do SAMU de Alfenas e Machado, a aeronave Pegasus da PM também foram empenhadas para atendimento para atendimento e a aeronave Pegasus da PM também foram empenhadas para atendimento. Legenda Adriana Zanotto